O protesto contra o governo Temer interdita parcialmente a Avenida Paulista e outras vias no centro da capital. A concentração foi no vão livre do MASP, na Avenida Paulista. Movimentos sociais, feministas e estudantes estavam à frente do ato. A bandeira é o Fora Temer e que pode se refletir em diversas matizes políticas, por exemplo, que estão aqui dentro do ato. Desde a volta da presidenta Dilma, como é o caso que eu defendo, a realização de novas eleições, a luta contra as políticas que ele tem implementado no seu governo provisório. É o Fora Temer, é o Fora governo ilegítimo, que chega ao poder de forma indireta, que traz consigo tudo o que há de mais atrasado e conservador. Primeiro, pela composição do ministério, que não há nenhuma mulher no primeiro escalão e que também não há negros e negras. Segundo os manifestantes, partidos políticos de esquerda e a CUT não fazem parte da organização, mas havia bandeiras. Inicialmente, a PM informou que o protesto reunia mil pessoas. Esta é a segunda mobilização da frente Fora Temer em três dias. No domingo, o ato reuniu 10 mil pessoas, segundo os organizadores. Hoje, manifestantes fecharam a Avenida Paulista, desceram a Rua da Consolação e caminharam pelas ruas do centro de São Paulo. O destino final dessa manifestação é o prédio da Fundação Nacional de Artes, em Campos Elísios, na região central de São Paulo. A FUNARTE é um órgão ligado ao agora extinto Ministério da Cultura. Nesta tarde, o prédio foi invadido por manifestantes. Os manifestantes de agora à noite prestam solidariedade ao movimento. Outro protesto contra o governo Temer e a extinção do Ministério da Cultura, que se fundiu com o da Educação, acontece agora à noite no Teatro Oficina, na Bela Vista, região central de São Paulo. O evento reúne artistas, produtores e outros trabalhadores da área da cultura. Durante a tarde, atores, atrizes, brasileiros e integrantes do filme Aquarius protestaram no lançamento do longa no Festival de Cannes, na França. No tapete vermelho, eles exibiram cartazes com frases em inglês contra o impeachment de Dilma e chamando o processo de golpe. O ato virou notícia no mundo todo. Obrigado.